Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo. Ahisto, basicamente. QdB. vim ct vim 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 Você pode flash a longa de novo? Sim, sim. Estou rushando. Estou em baixo, galera. Estou caindo. Estou caindo, não estou lutando. Ninguém está fora ainda. Ninguém está fora. Ninguém está fora. Flasho de novo. Um mais. Um mais longhouse. Um mais longhouse. Ele está afrontando longhouse com bombas. Tem um torneiro. Não esqueci de subir caverna. Todo mundo está dando badigo hoje. Eu estou premiado. Morrendo em torneiro. Todo mundo está me dando a maldade. Todo mundo está me dando a maldade. Estou me iniciando. Estou me divertindo. A jeguei. Toda eu tinha dado a calar. E eu acredito. Ele quer outro está todo mundo. Tem um scout na esquerda. Morreu. Cepato esquerdo. O que eu tenho é caverna. Se puder pegar minha cale depois. Eu agradeço. Qual a chance do baleiro entrar na detona de 1 a 10 O que é o que é? O que é o que é? Mas ele é bom Ele está no lado Um está no lado Um está no? Ele está no CT Ele está no lado Eu vou jogar A long Que? Você estava na minha tela? Quem estava na minha tela? Salve VSM Manda um salve ai pra mim Tamo junto Salve salve Se mandar salve é porque da o cu todos os dias Kkkkkkkk e se der risada da duas vezes Descrafato mano Como é que eu estou ali? Aqui na Steam? Delusel Delusel Cola, cola, cola Entra bem, entra bem, entra bem no AWK Confia, entra bem no AWK É o cara do L, tá? Continua no AWK Cresce mano Cresce mano Boa mano Mercado é meu Tem mais um Mercado Tamo varado no Mercado Lado costas Olha no L 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 Tá L Ainda Tá Sou a um da peguei O ultimo é a do L Tira cara, tira a cara Eu estou morto pra carai Ali, ai, ai Olha o estágio do sítio! Ah, tá bem! Olha o f... Fudeu, mano! Caralho! Tá... Tá bem, botei uma, deixa não ficar... Nossa, bomba! Vamos pegar atrás do bomba! Tem pila, tem pila! Vamos pegar atrás do bomba! Tá no banco, eu acho! A Shirt! Mais um, mais um! A W! Eita, caralho! Mas aqui, falei pra vocês virem pra... Ladrão! Nip meu agora! Pune e come tudo, velho! Pune e come tudo! Oh! Olha o pune! Mais um! Salve, salvado! Meu piru não foi, botou o terror! Cadê a M4? Alguém me dá um drop! Pega aí, Tito! O The Dark é o Silvão? Claro que é! Ué? Não, eu sou o Silvão! O Silvão tá fazendo live na Cube, eu vi isso aí, pô! Falar que não, não adianta! Eu acho que sou, porra! Pelo amor de Deus! Caralho! Desde 85... Dois avançados no meio! Vivo na Disneylândia, caralho! Não, mas então... Quer pézinho? Quase avançado! Dá muito bem! Oh, as férias acabam quando, hein? Outra meia! Ah não, mano! Nossa Senhora! Ah não, mano! Ah não, mano! Eu não sei matar com esta pistola! Mata! Ah, isto é da minha equipa! Estou todo fudido! O quê? Isto é da minha equipa, não é? Não é nada! O que é que se te passou? Porquê que ele não me matou? Boa-se! 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 Eu não percebi o que é que se passou agora! Boa-se! Vamos na calma aí! Vamos descobrir quem que tá afundo aí! Porque o baleiro, o cara é um robô! Só faz a mesma coisa! Todo round ele vai lá e sobe no verde! Vai matar ele! No verde? Então nós vamos... Nós vamos fazer a anti-baleiro nesse jogo aqui! Fazer um pezinho ali na liga e matar ele! Mano! Meu clipa! Já é o primeiro VAC da Twitch já! Primeiro VAC da Twitch já! Primeiro VAC da Twitch já! Use steel para mim, que��! Cabe que minispl trouble duro! Muito�, muito sehen Steel! In� cheated! Out übers ar ar! Está 48&000 Vai-se em seu! Vai! Estran Deus e quer! Presta ad Mill $n banco! Eu não entendo como... Por que eu estou fazendo as chamas sobre a f*** Strap 4U, que são... O que foi isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara saiu voando? Alguém clipe essa minha... O cara saiu voando? Que porra foi? Essa borracha... Alguém clipe essa minha... Puxou um... Tá um jungle dá dano... Ninguém lhe dá dano... Eu morreu por ali e fiz isso, pude flash na mão? Que é este mongolador, caricas? Umas bolas Umas bolas Tá costas, acho eu Tu joga Stump na IPEX Vou liga aqui Ninguém vai olhar mano Tô bouts vei, zero bomba Peguei o meio Vou girar a L, fui pro a L Tem Eagle, vários Eagle no meio Muitos Alguém me ajuda a brigar no meio? Eu tô com você, tô na ligação Peguei mais um meio Peguei mais um meio Cuidado calaço Cuidado rato mano Relaxa, eu não vou abrir no cara dele Rato, peguei Meio peguei Carroça Eu que tomo a bala, vai tomar no rabo Carroça Ah deixa eu matar ele por favor, tira cara Ah velho Aí quando um voltar Nós dá pausa Tô vendo aqui, esse bagulho tá safe Já reninciei já Foda Quem é o verde? O verde é eu não Nossa senhora Meu irmão Quatro balas, três quilos, cumpadre Papo reto irmão Tchau 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 Tchau